Bom dia, crianças! Bom dia, família! Bom dia a todos! Eu sou a professora Isabela e venho trazer para vocês mais uma vivência. A nossa vivência de hoje será natureza e sociedade. Será uma história sobre os animaizinhos. O nome da nossa história se chama O Ovo do Ivo. Isso mesmo! Mas antes, vamos cantar a nossa música de história? Vai começar a história, a começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Vai começar a história, a começar a contação. Se prepare, criançada, abra o seu coração. Um vez lá numa fazendinha, onde todos estavam dormindo ainda, quando estava aparecendo aquele sol, sol, escutaram só o galo cantar. E a galinha também. Co, 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 todos já sabiam que estavam na hora de acordar. Então, a dona galinha estava passeando, passeando pela fazenda para procurar os seus ovos. Mas, quando ela foi perto da árvores, onde tinha deixado o ovinho, ele não estava mais lá. Então, ela ficou muito preocupada, não sabia o que fazer. Ficou indo para um lado, ficou indo para um outro, até que ela resolveu ir em cada celeiro, para ver se alguns dos animaizinhos tinham visto. Então, ela foi lá conversar com o cachorro e falou, Cachorro, cachorrinho, que tanto pula, que tanto fareja, você viu o meu ovinho? E ele disse, Não, dona galinha, não vi o seu ovinho, não vi pista nenhuma. E a galinha, então, foi começando a ficar triste, ficando desesperada. E ela, e agora, o que eu vou fazer sem o meu ovinho? Foi quando, então, ela foi lá falar com a vaquinha. As duas estavam lá e ela, então, disse, Oh, vaquinha, vaca que dá leite, dando no cural, você viu o meu ovinho? E então, a vaca respondeu, Uh, nenhum sinado na galinha. E ela, então, foi ficando mais triste ainda, pois ninguém tinha visto o ovo dela. E ela pensou, e agora, o que eu irei fazer? Então, ela falou, já sei, vou lá no cavalo. Então, o cavalo veio, E ela falou, cavalo que tanto relincha, que é o mais rápido, que vai para lá e vai para cá. Você viu o meu ovinho? E ele, então, disse, não, nem o cheiro. E ela, então, foi ficando triste e começou a chorar. Ah, 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 ah. E ela falou, e agora, o que eu vou fazer? Então, lembrou que ainda tinha o porco para perguntar. Então, foi lá de encontro com o porco e os dois. – Olá, porco! Será que você viu nesse chiqueiro o que tem aí em portão? Você não viu o ovinho passando? Então o porco disse – Moic, 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 moic. – Eu não, nem o cheiro. E ela então ficou muito preocupada. E ela falou – E agora? Ninguém viu, ninguém viu o meu ovo. – O que eu vou fazer? – E agora? Só que aí ela viu alguma coisa vindo correndo do milharal. E ela pensou – Ué, o que é isso aqui? – Nossa, tem um ovo dando no pé de milharal. Foi quando então todo mundo correu, correu. Saíram correndo todos os animais. – Corre, corre, pega a pessoa. E começou – Crec, crec, o ovo foi se quebrado. – Crac, crec, 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 crec. Então, piu, 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 apareceu um lindo pintinho que foi o filho da dona galinha. E ela então ficou muito feliz. Que o ovinho que estava na árvore acabou rolando. Mas acabou o que ela achou. E todos da fazenda ficaram muito felizes de ter visto que a mamãe galinha achou o seu pintinho. Então, ela disse – Até amanhã. Vejo todos vocês de novo. E essa foi a nossa história do ovo do Ivo. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo cheio de saudade a todos vocês. Tchau, crianças. E tchau a todos que assistem o vídeo. E tchau, crianças.